Tio, já vai... Pegar lá, vamos pegar o ursinho do Youssef Ó, tio, aí tem cobra Vamos pegar o ursinho do Youssef? Tio, aí tem cobra, tio Filma ali Tio, eu quero com você, tio Desce ali, ó Tio, eu quero com vocês Tio, cuidado Ele jogou o ursinho dele lá embaixo Tio, cuidado, não Mas não dá Eu tô com medo, não deixa o celular cair Ô tio, eu quero me buscar, eu quero ir com você Tio, eu quero com você Eu vou ficar lá Não, Manuela, não Não, não Toma, Manu, grava, grava, grava Toma Ah, você deu pausa? Não, dá pausa aqui Ah, depois você corta aí Continua, só dá Eita Ué, continuando Vem, Manu A Manu vai? Segura, pega na mão do tio Esse daqui é seu Vamos pegar o ursinho do Youssef Deixa o ursinho Depois a gente pega o outro Cuidado Olha o resgate do ursinho do Youssef Cuidado A Manuela foi junto com o Danilo Tio, cuidado Eu não vou nem que me pague Vai lá, Danilo, rápido Vem, vem, rápido Vai dizer que é o mago Olha o capitão salvador de ursinho É o capitão Ted Vai, Manu, desce Salvei o Ted Salvei o Ted Vai, Manu Tio, joga aqui, tio Olha o capitão Ted O capitão Ted pegou o Ted Tio, joga aqui 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 Tio, joga aqui